Na moral, haha Se ele tá aqui, você não quer ou não? Ah tá Hã? Não entendi É, eu iniciei uma agora Que? Que trem? Ah tá, esse trem passei mesmo Não, 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 não Tô pegando aqui enquanto eles desceram em seu lado É, tá ouvindo? Ué? Não, 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 não Ué? 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 Vamos lá. 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 Esse carro é pra terra. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Você tem ideia do tanto que esse fusca é rápido? Tchau. 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 O que foi? A outra aí. Tchau. 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 David, eu te mostro um carro aqui. A tarde, calma aí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não gente, tem que por aqui, a rampa é aqui na direita. Ta perdi. Ta perdi. Oh, bora a corrida Esse carro se eu encontrei esse aqui, meu Pera aí Nossa, tá de lado a gente com o carro, hein Nossa, tá de lado a gente com o carro Ah 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 aqui por favor, Davi já volto. O que é isso? Oh! Estou na reta. Estou chegando. Estou na reta. É, agora eu achei você. Morreu. Vai lá, anda em qualquer lugar. Vai andando aleatório para você ir treinando. Em. Minha. 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 Vamos lá. Vamos lá. Não, eu já fiz tantas vezes nessa rampa aí, mas não tenho nem ideia. Bora que ele é na rodovia. Pô, eu posso pegar um cartão aqui? Vou pegar um cartão aqui. Pô, eu posso pegar um cartão aqui? Pô, eu posso pegar um cartão aqui? É o mesmo carro que o seu, Totazor. Pô, eu posso pegar um cartão aqui? Pô, eu posso pegar um cartão aqui? Pô, eu posso pegar um cartão aqui? Não. Não! Eu freiei, era pra mim ter ido mais longe. O que foi, mano? Vamos parar de ficar fazendo a sensação, vamos só andar mesmo. Para você pegar um carro rápido, você tem que saber controlar ele, não é só você pegar o carro rápido. Você não sabe controlar, você sabe controlar ela? Esse seico é muito estranho. Então, vamos lá. 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 Peraí, estou comendo. Não é não? Não, quero fazer drift. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 100 metros, curva à direita. Aham? 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 Em 100 metros, curva à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Ah tá, fica rodando, parado. Ah tá, fica rodando, parado, parado, parado. Não sei que dá, mas... Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Todo dia eu dou uma volta, duas voltam no mapa, fazendo os ginais de bola. Em 100 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Não. O assunto está lá. Ah, eu falei que eu posso. Quando for seguro, dê minha volta e retorne. Recalculando a rota. Em 100 metros, curva à direita. Quando for seguro, dê minha volta e retorne. Quando for seguro, dê minha volta e retorne. Em 500 metros, curva-ele Em 150 metros, curva-elecaba. Hãi é 2, 30 metros, só electric. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. A associação aqui é muito fácil, velho. Em 200 metros, curva à direita. O que você está fazendo? Curva à direita. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. O Davi, vai logo, velho. E... Em 400 metros, curva fechada à direita. Recalculando a rota. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva à direita. Você que sabe, deixa a rota de giros. Eu não consigo controlar o carro, mas... Pra mim, tudo faz. Mas nem a volta. Não tem nem a vitória. Quando for seguro, dê minha volta e retorno. O que foi isso? O que foi? Oi? O que foi? O que foi? Quando for seguro, dê minha volta e retorno. Quando for seguro, dê minha volta e retorno. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Você tá vendo? Quando for seguro, dê minha volta e retorno. Recalculando a rota. Em 400 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita, curva à direita. Em 400 metros, curva. Corrida, será que ele é corrida mesmo? É... Bora... Ah, sei lá, véi. Deixa quieto. Marca lá na praia, sabe onde é que é a praia? Marca aí. 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 Aqui que você marcou. Marca mais longe. Não, não, marque algum lugar e vamos. Marca mais longe. 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 o davi aperta o start não precisa não precisa parar não aperta y vai no meu nome aperta para promover líder do comboio aportou no meu nome não tem promover não tem promover líder do comboio então deixa quieto o 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